Música Bem gente amiga, estamos aqui no quarto encontro de cristãos adventistas da área rural de alta floresta do oeste E agora eu falo com o Maico, ele que é diretor do ministério pessoal da igreja Santa Felicidade Maico, qual é a sua avaliação do quarto e carafe? O que você diria do evento como este? O evento foi ótimo e você que não veio, chega mais perto, aumenta o zoom aí, chega mais perto aqui do pastor Paulo Você que não veio nesse e carafe, não perca o próximo que será quanto pastor? É o próximo no mês de agosto de 2017 lá no Marcão Agora em falando do e carafe tem várias partes, o que mais chama a sua atenção? Qual é a parte assim primordial que você acha interessante? Hoje, o que você mais gostou na parte da manhã? Gostei muito da lição do Escorto Batina, foi passado, passou, passou E também a mensagem do pastor Gilson Guimarães, a mensagem especial, tocando o coração E a mensagem que fez todos nós tomarmos uma decisão hoje Muito bem, o pastor Gilson Magalhães, deixa um abraço para você também, tá bom?